A carreta pegaram fogo após se envolverem em um acidente na BR-365, próxima a Pato de Minas, no Alto Paranaíba. Erickson Martins, mortos nesse acidente? Oi, Stanley. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 25 vítimas. Três pessoas morreram, sendo dois passageiros que estavam no ônibus e o motorista da carreta. Um passageiro está em estado grave e 21 tiveram ferimentos leves. O ônibus fazia a linha Campo Grande-Mato Grosso do Sul, Stanley. Ô, Erickson, me atualiza agora a minha produção aqui, dizendo que são quatro pessoas mortas nesse acidente, viu, Isabela? Meu assistente aqui, o meu querido Iago. Possivelmente um passageiro que estava em estado grave, né? Em estado grave, exatamente. Então vamos corrigir aqui o nosso... Tá certo, agora o que aconteceu. Então não tem erro nenhum na informação, não. Aqui é factual, é tempo real, é ao vivo o programa, né? É ao vivo. É, né? Erickson Martins, a gente está vendo aí, você sai de casa para poder comprar um pão, um pão, um pacote de leite e não sabe se volta. É complicado, Stanley. Eu sempre falo que o trânsito não é para amadores. É, mas eu estou falando, vou ali na padaria. Aí vem um cara que bebeu a noite inteira, irmão. A noite inteira e passa em cima de você e te mata, velho. E nós já acompanhamos vários casos semelhantes a esses, a esse exemplo que você está dando aí. E na maioria deles, pagam uma fiança, vai embora para casa e a vítima é enterrada debaixo de sete palmas de terra. Eu não sei se eu estou falando demais. Eu não sei se eu estou falando demais.